Oi minha gente, tudo bom com vocês? Hoje é quarta-feira e quarta-feira foi o dia que eu separei, aí o que? Pra você assistir futebol? Não! Hoje é dia de vídeo pros homens! Muito bem, senhores! Uma mulherada não precisa fugir do vídeo não, viu? Porque conhecimento é sempre bom. Então primeira coisa, inscrevam-se aqui neste canal que está crescendo, que é uma maravilha. Espero que a sua rola esteja crescendo tanto quanto o meu canal. E deixa eu começar logo fazendo um pedido pra vocês. O quadro é novo. Então, queridos homens, eu estou precisando de sugestões de conteúdo que vocês querem que eu aborde aqui no canal. Então deixa aqui nos comentários. Mulherada, se quiser que eu dê alguma dica específica aí pros homens, este é o momento. Deixa aqui nos comentários, hein? Mas vamos ao conteúdo de hoje. Como dar quatro em uma noite, sem perder o vigor, sem cansar. Será que isto é possível? Será que isto é uma lenda? Igual aquelas músicas do sertanejo que falam assim, a gente fez amor a noite inteira. Tem umas músicas que falam assim? Não tem? Eu gosto de fazer. É possível? Primeira coisa, sim. Mas vai depender de duas coisinhas importantes na sua vida. Primeira, testosterona. Como que anda esses níveis de testosterona aí dentro do seu organismo? Então vamos lá no médico, testosterona é bom, é legal, faz a gente acordar bem, dá uma disposição. Eu falo a gente porque tanto homens quanto mulheres têm testosterona, mas os homens é uma quantidade infinitamente maior do que a nossa. Então é o que faz o homem ter músculo, ter menos gordura, ter mais disposição, principalmente matutina. E isso daí está tudo ligado à testosterona. E a testosterona, ela tem um pico, ela tem na verdade um ciclo na vida do homem. E olha que eu entendo de pirocas, viu meu povo? Não sei se vocês sabem, mas eu tenho quatro filhos, são todos homens. Atualmente eles estão com 3, 7, 17 e 20 anos de idade. Então eu entendo aí de todos os tamanhos, de todas as idades, ainda tem a do marido aqui também, né? Então só pra eu administrar lá em casa, são ciclos. Então como que é esse ciclo da testosterona? Com dois aninhos, aproximadamente, um menino tem um pico de testosterona. Geralmente é quando ele fica pegando no piu-piu e as mamães que não sabem dessa informação ficam desesperadas. Será que meu filho tem algum distúrbio? Será que tá acontecendo? Tá acontecendo nada? É só a testosterona falando, oi corpinho, tô por aqui, mas vou ali. Quando você começar a fazer 10, uns 12 anos, eu volto. Tem sim um pequeno ápice de testosterona na infância. Daí a testosterona vai embora. Quando o menino começa a fazer 10, 11, 12 anos, ela começa a aparecer, né? Para nunca mais partir. Nunca mais vão, porque uma hora ela parte. E aí vem aquela coisa maravilhosa da adolescência, 18 anos, aquela performance. 20, 25, 30, 35. Depois a testosterona começa a cair aqui, ó. 40, 45, 50, 60, 70. Cátia, tem como o homem fazer reposição de testosterona? Tem! Converse com um bom endocrinologista ou um nutrólogo aí pra poder ver como é que tá a sua questão hormonal. Mas essa é apenas uma questão. A segunda questão que vai fazer você ter uma boa performance independente dos seus níveis de testosterona é o autoconhecimento do seu corpo. É saber treinar a musculatura do seu períneo pra que ela esteja o quê? Sempre vigorosa e que o seu Brad Pinto, se você não conhece, Brad Pinto é o nome que eu dou aí para o pênis. Posso fazer uma pergunta? Por que que você, homem, dá nome pro Pinto? Escreve aqui, vou ficar curiosa. E depois eu vou ler as melhores respostas lá no meu Instagram. E como que a gente faz então pra associar esses níveis de testosterona com essa questão da musculatura? É muito importante que a gente entenda como que funciona uma relação sexual. Não uma relação sexual, mas o ato sexual fisiológico em si. Ele passa por quatro etapas, ok? Desejo, excitação, orgasmo, que no homem é caracterizado pela ejaculação e período refratário. E o que que é o período refratário então? É o período que você precisa entre esse orgasmo e ter uma nova ereção de qualidade. E o que que influencia então nesse período refratário? As duas coisinhas anteriores que eu falei pra vocês. Testosterona, é por isso que quando os meninos estão aí com 18, 20 anos, o período refratário é de 10 minutos, 5 minutos, 8 minutos, 15 minutos, entre um e outro, o cidadão rapidinho tá pronto. E conforme a idade vai passando e os níveis de testosterona vão caindo, esse período refratário vai aumentando. E a segunda questão que influencia diretamente no seu período refratário é você ter o domínio da tua musculatura de períneo. E aí é que vem o diferencial, porque se tu é um cara que tem autoconhecimento e que controla ali a musculatura da tua região de períneo, vamos falar um português bem claro. Se tu controla a sua ereção, mantém o pau ereto, é assim que vocês gostam de falar, que eu sei. O membro, a rola, o mastro. Se você controla essa musculatura, você consegue ter uma ereção muito mais rápida e melhor, de uma qualidade muito mais intensa. Uma coisa que as pessoas não sabem, principalmente nós os brasileiros, é que existe praticado aí lá no oriente, algo chamado orgasmo seco. Ou seja, o homem, ele consegue ter um orgasmo sem precisar ejacular. Porque, meu querido homem, o que acaba com o homem, o que causa a palmolescência, o que causa o desmembramento do ser humaninho, gostou do ser humaninho? O que faz o seu ser humaninho aí dar aquela adormecida, não é o orgasmo, e sim a ejaculação. Os orientais acreditam que na ejaculação está a energia vital. Por isso, eles conseguem fazer os exercícios e ter vários orgasmos em uma relação e ejacular somente na última vez. Eu já tive a oportunidade de ensinar esses exercícios aí pra alguns amigos. Aí, quando passou um mês, na hora que a gente chegou na pós, ele me chamou e falou Cátia, tem um negócio pra te contar. Eu falei, o que que foi, gente? O que que foi? Ele sabe aquele exercício que você me ensinou? Eu falei, ele funciona aquele negócio. Eu falei, é mesmo, funciona. Qual que é a diferença? Ele falou assim, olha, tem as mesmas sensações, tem a mesma taquicardia, o mesmo relaxamento, mas não tem a ejaculação. Então, o pênis, ele consegue ficar ereto em muito mais tempo. O que levava antes 15 minutos, agora em 7 minutos, eu consigo deixar o meu pênis ereto e eu tô adorando, e a mulher tá adorando, e tá uma coisa maravilhosa no meu relacionamento. Então, é isso que os orientais praticam e acreditam. Um orgasmo seco. Então, vamos começar aqui, gente, também, a ter essa... Vamos começar a levantar essa bandeira, né? Da gente dissociar. Orgasmo de ejaculação. Tenta, experimenta ter um orgasmo sem ejaculação. Mas, Cátia, minha filha, tu tá doida? Eu nunca nem ouvi falar disso. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Vamos começar a praticar aí esses exercícios. Cátia, tu tá louca? Eu nunca nem ouvi falar disso que os exercícios são. Isso é impressionante. Depois que eu comecei a falar a respeito desse assunto, a quantidade de mensagens, de dúvidas e de perguntas que têm surgido aqui, inclusive de homens que já estão fazendo os exercícios e já estão tendo resultados, é uma coisa maravilhosa. Eu tenho um e-book com várias dicas aí pra vocês, vários esclarecimentos. E eu vou deixar esse e-book aqui pra você poder fazer o seu download. É gratuito e tenho certeza que já vai te ajudar bastante, viu? E pra não dizer que eu tô mentindo, já temos aqui alguns prints, olha só. Olá, Cátia, diviníssima. Ai, adorei, gente. Sou muito seu fã. Esses dias com a minha esposa estávamos coisando e estava uma coisa muito boa. Depois de duas coisas seguidas, eu coisando o pompoarismo, coisando o pompoarismo. Ai, que delícia. Quando no meio do fight, eu senti um orgasmo seco e continuamos. Muito obrigada pelas suas dicas, adoro o seu trabalho. Beijos. PS, anônimo, hein? Pode deixar que a gente respeita a anonimidade de vocês. Então é isso. Se você quiser coisar as suas coisas com o seu coiso, bem coisado mesmo, bem duro, assim, bem bastantão, sem coisar, né? E ter uma coisa resistente, assim, durante um fight, igual esse cara aqui falou aí, faz o download do e-book aqui e já começa a treinar esses exercícios, viu? E coisem bastante. Ai, eu adorei esse negócio de coisar. Meus amores, já sabe, toda quarta-feira tem vídeo pros homens. Deixem aqui nos comentários as dúvidas de vocês. Deixem aqui nos comentários as sugestões de temas que vocês querem que eu traga aí pros homens. Já sabe, a gente se encontra, então, no nosso próximo vídeo. Um super beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho